Olha pessoal, estou aqui em boa viagem, boa viagem, bem pertinho à beira-mar. Olha, caberia até uma matéria falando sobre o galope à beira-mar. Veja aí como é bem estruturado aqui para o próximo, eu quero lhe convidar, que sempre convido diretamente para compartilhar esses vídeos, os meus vídeos aí com a galera. Agora, houve uma coincidência muito grande, foi vir aqui na praia, olha, você vem com um objetivo e ao mesmo tempo começa a mostrar o outro. Olha que natureza, hein? O bom é a gente viver esse clima logo cedo, aí você vai vendo uma galera, o pessoal se movimentando. Agora, o que eu não posso fazer aqui é tomar um banho de mar, né? Porque vendo ali uma placa de um tubarão, a sombra já me assusta somente a figura. Agora, imagina se tiver um tubarão, é que é um ataque de tubarão aqui, viu gente? E aí, para mostrar para vocês que tem, olha aqui a placa formando aí, ó. Eu vou mostrar aqui para que você veja que é uma realidade e que precisa a gente manter a segurança. segurança e por esse motivo, e por esse motivo, eu não vou tomar um banho, apesar que não vim também com esse objetivo. Mas quando se fala de tubarão, a gente fica um pouco meio apreensivo, né? E principalmente onde tem ataques, né? Ou suspeita de ataques, isso é uma prevenção, né? Então, tá certo aí, e é isso mesmo, tem que respeitar as leis e ver o melhor, para poder conduzir uma vida com mais segurança. Então, ficando por aqui, agradecendo a todos, breve a gente se encontra por aqui, daqui a pouquinho mais imagens. Obrigado.